A CIDADE NO BRASIL Tudo está abandonado, mas o carro está ok. Pronto Tenho a certeza Eu ainda não acredito nisso Estamos lá, você percebe isso Nós estamos finalmente lá Este foi nosso objetivo Não por semanas ou meses Mas por 20 anos Minha vida toda E não foi fechado Agora eu sei como um fato Mamãe, olha Vamos viver aqui agora? Não sei, por que? Eu não gosto desse lugar É muito engraçado Tch, não diga isso Congratário Está ficando muito calor aqui Todos os maskos Passadores, viremos dentro Sim, claro Por que? Vamos lá, Amstia A mudança de planos Nós estamos levando o carro de aqui Esperamos para o nosso filme e eu Como eu? Você está vindo aqui por muito tempo E agora me deixando? Eu sou sua filha ou não? Tudo bem Tudo bem, venha conosco Ou senão eu nunca vou ouvir o fim De nada Por que a decisão? Jermak, pare o motor Tem aqui mais pessoas Tem aqui mais pessoas Tem aqui mais pessoas Virem para a zona de seguro E sentem lá Nós faremos isso agora Step on Você está em charge Quando eu vou sair Sim, sim, senhor Ótimo Vamos lá Onde está o nosso lugar? Onde está o nosso lugar? Parece assim Ok, nós apenas trocamos Para não estar Não Para não estar a meter em risco As pessoas Se eu carregar não é para limpar Ah Vamos lá Vamos lá Nos períodos Vamos lá Vamos lá Estamos em rio Vamos lá Vamos lá Todos Existir E só não entendo como é que destroem tudo e os carros ficam direitinhos Sim, eles funcionam. Ninguém veio de Moscou até agora Tão muito tempo gastando Vamos fazer isso agora Bem, estamos quase lá O que vocês acham Estou da mesma opinião Olha, uma metrilhadora a apontar para nós, que fixe O que vocês acham? Identificam-se Colonel Miller, estou aqui para apontar ao Ministro da Defensa E onde vocês estão, Colonel? Com o trem! É perigoso ao lado Conta-los e disseram-los para levar o trem do trem para decontaminação Bem, bem-vindo ao Ars, Colonel Proceda através do Tunnel e diga o elevador Você vai estar em cima O que eles estão esperando? É perigoso Sim, não é podendo Por que precisariam de qualquer coisa? Uma guerra nuclear não poderia sair! Sim... Este lugar poderia usar algo de limão, ao menos. Uma guerra nuclear. Você sabe o que? Não tem necessidade de irmos todos. Então você dois melhor ficar com o Chris. Sim senhor, sim senhor. Então... Não se calma. Você se preparou uma conversa? Informação do ministro não é uma brincadeira. Ah, sai do meu casco! Eu peguei um velhão. Não se calma. Não se calma. Você não acha que deveria dizer algo para Artyom agora? Sim... Você estava certo Artyom. E eu estava errado. Obrigado por não me derrubar. Não se calma. Não se calma. Não se calma. Não se calma. Comandante ministro, comandante das Forças Especiales Especiales Especiales, esquadrão da cidade de Moscou, Colonel Miller, reportando. Eu gostaria de pedir que meus pessoas sejam entregados com temporais quartos e suprimentos, pois existem mulheres e crianças entre nós. Mas ainda, nossos lutadores estão em forma de forma e prontos para ação. Mulheres e crianças? Bom, não tivemos isso no ar. É incrível quando as pessoas levam com balas na tola e não caem para o lado. É pior que os montantes, estes. O que é? Onde estou? Onde estão os outros? Onde está tudo? Tudo está bem. Tudo está bem. Tudo está bem. Até agora. Até agora? Eu... Eu pedo uma reunião com o ministro da Defesa agora! Não é perfeito. Tudo está bem. E ainda melhor. O ministro e o presidente estão esperando vocês para o seu almoço. O meu almoço é jantar, não é? O almoço? O que porra? O que porra? Estas me malocas? O que porra? 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 Todos aqui, colonel, todos aqui. Nós somos o que você merece. Reserva. Não você não há medo, você f***! Você é apenas... Você é apenas f***ing canibais! Calma se, você vai ficar com isso. E acredita em mim, ninguém gosta desse sabor. A garota vai ter que esperar, mas. Nós devemos fazer os testes primeiro. Eu não gosto desse coca de ela. Eu vou tirar minhas mãos, você f***. E eu vou tirar esses testes tão longe da sua ação. Você vai se espetando. Cuidado sua ação, jovem garota. Faça o que aquele jovem faz. Ele se acordou muito atrás, mas ouvemos a gente que fala. Você f***! Deixe-me... Deixe-me ir! Então, colonel, agora você vai pegar o rádio e diga o resto da sua gente e o treino de vir aqui. Se você não quiser que ela sofrer bem, bom conhecê-me, você e todos. Jakov, você pode começar. Eu vou te pegar até mesmo depois de ser morto. Isso pode acontecer, colonel. Eu poderia brincar com você ou algo. Em contato, eu vou me desculpar. Venha aqui, eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Cada último de vocês deveria ter feito isso antes da guerra. Mas eu vou te dar de novo. Fique-me. 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 E como é que eles estão? É que eu começo já a mandar balas para lá. E como é que vocês façam alguma coisa, não é? E como é que vocês façam alguma coisa, não é? E como é que vocês façam alguma coisa? E como é que vocês façam alguma coisa? É assim que as luzes, não vou abrir um mapa, shit Na sério Ah fiquei sem balas, vamo lá Ah, tenho ali munição, eu não tinha dito Ah, oh, não era do que eu queria Uh, nice Assim deu Ah 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 Ok Ah Um pequenquinhos é ler É, eles estão aí, certo? Eu não tenho nada de munição assim para aqui, tá? Ah Achou hein Ah Não é que eu tenha dado muita coisa, mas pronto Ah Ah Como é que era? Ah, é assim Alegria chno Ah 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 e é assim Será que eu? Um beijão caraças, mas pronto Oh, ali tem luz Não morreu o gajo Morreu? Nice Ok, isso não me interessa Tem boas armas, não é? Aqui não parece que tem mais nada Aqui não me dá nada Ok Aqui tem Não estou a ver que vou necessitar isto tudo Onde é que está? Não é nada? Acho que não Oi Sim Estou a ver que está luchado com eles Eles não dão assim muita coisa, fome Isto já está aceso Mas este já se foi Parece que este também não vai dar nada O que é aquilo? O que é aquilo? Fogo Ora bem, vamos para aqui não é? Quem é que vim para esta bosta? Pronto Não foste tu Agora vais ter que aguentar Ah, eu tenho aqui coisa e tudo Oi? É uma faca Já pode ter a certeza Já pode ter a certeza Que é isso Não é? Não é? Não é? Não é? Eu não sei se devia estar com isto ou não Portanto Não vamos arriscar Uns bracinhos aqui Tá, suponho que seja para ir para ali Yep Aqui tinha qualquer coisa, não Wtf Não tenho nenhum braço a mais Ok Vamos lá Não foge Não foge, já é? Vais pensar Deixa-me só ir aqui fazer uma coisa Assim em H Isto aqui Para se precisar para Para fazer também nele Prontos Aqui, isto são as salas quentes, é? Nem armas tem, nem nada Não existe Ah Não, não está O... Uh Nice Uh Mais coisinhas Bem, eu acho que vou aproveitar, tem aqui balas, tem tudo, é porque, eu não, está um bocado estranho, não, tá, eu não devo precisar, se calhar eu preciso, preciso, fogo, podia me deixar apanhar balas, bem, eu vou ficando com este episódio por aqui, espero que vocês tenham a gostar, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso apoio, e pronto, espero que esteja tudo bem com vocês e fui!